O jogou, o futebol, a dança, todos juntos trabalhando em prol de uma melhor educação. Agora vemos nossos alunos do AEE, atendimento educacional especializado, trazendo os direitos da criança e do adolescente e também as riquezas do nosso Brasil. À frente do minutão, a aluna, a Balisa Aline. Parabéns às professoras Maria Roberta, Elis e eu. Agora, para finalizar nossa apresentação, o grupão faz uma linda homenagem ao nosso município, trazendo o bom em homenagem aos 62 anos do município. Convidamos a todos para cantar. Parabéns ao Potengi. Parabéns ao Potengi. Parabéns ao Potengi.